E a Apple liberou recentemente a atualização do iOS 14.5 e nesse vídeo vou trazer para vocês as 15 principais mudanças que teve no sistema do iOS. Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, a gente vai conversar sobre a atualização do iOS 14.5 que foi recentemente liberada pela Apple, tá? Essa atualização trouxe uma série de implementações que valem muito a pena de serem baixadas no seu smartphone. Mas antes da gente continuar, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação senão o YouTube não vai mais falar para você quando tiver vídeo novo aqui do canal, beleza? Me segue lá no Instagram também, arroba canal Em Análise, o link vai estar aqui embaixo. Bom, a primeira atualização que a gente tem aí é a possibilidade de você fazer o desbloqueio pelo Apple Watch. Hoje em dia, por conta da realidade do nosso país, a gente precisa estar utilizando a máscara no nosso dia a dia, tá? E aí, para você não enfrentar problemas com o Face ID, quando você está de máscara, a Apple implementou agora uma solução que é o seguinte, quando você estiver utilizando aí o Apple Watch juntamente com o seu iPhone você vai poder liberar o smartphone pelo Face ID utilizando aí o seu Apple Watch, tá? Isso porque o Apple Watch vai enviar um comando para o seu smartphone dizendo que é você mesmo que está utilizando o seu aparelho e ele vai desbloquear para você. Isso acaba ajudando para você não ter que ficar tirando a máscara e colocando ela novamente no lugar para desbloquear o Face ID aqui ou não precisar ficar colocando senha no seu aparelho. Uma nova implementação também foi aí o rastreio com suporte às AirTags, tá? As AirTags são dispositivos recém-lançados pela Apple também que permite que você acabe rastreando esses dispositivos, tá? São como se fosse uma espécie de moedinha, um chaveirinho do tamanho de uma moeda mais ou menos que você pode utilizar de várias maneiras, como por exemplo um chaveiro e passar a rastrear essa AirTag pelo seu iPhone. Isso é muito bom para quem costuma perder demais as coisas, tá? Então se você tem alguma coisa que você acha que não pode perder de jeito nenhum você vai lá, pega essa AirTag e coloca onde você acha que tem que colocar e aí você consegue rastrear caso você não encontre mais esse objeto. Os iPhones passaram a contar também com mais de 200 novos tipos de emojis, tá? Agora você consegue fazer uma série de customizações e estilizações aí com alguns emojis que foram implementados no seu iPhone. Uma nova mudança é que agora você pode escolher também qual é a voz que você quer que a Siri tenha se é uma voz feminina ou uma voz masculina, pelo menos aqui no Brasil a gente vai ter essas duas possibilidades aí. Então você vai lá em customizações, escolhe a voz 1 ou voz 2 de acordo com o seu gosto pessoal. A próxima implementação aí no sistema iOS tem a ver com o Apple Music, tá? Daqui para frente você consegue compartilhar trechos de músicas do seu Apple Music com alguns aplicativos como é o caso do Messenger, do Facebook e do Instagram. Basta você ir lá, selecionar a letra da música, o trecho que você quer, envia para a pessoa e ela passa a ouvir aquele trechinho de música que você compartilhou. Ainda com relação à música, agora você consegue pedir para a Siri abrir uma música com o seu aplicativo de música preferido, tá? Na primeira vez que você for solicitar, ela vai perguntar para você qual dos aplicativos relacionados você quer abrir aquela música e você pode optar, por exemplo, pelo Spotify. Agora o podcast da Apple também conta com visual repaginado com uma nova organização. Uma outra implementação no iOS 14.5 tem a ver com 5G porque agora você consegue utilizar o chip com 5G tanto no chip físico quanto no eSIM também, antes de você só conseguir utilizar no chip físico, se eu não me engano, tá? Aqui no Brasil, como a gente ainda não tem o 5G implementado efetivamente, a gente não pode aproveitar isso, mas logo logo quando tudo estiver pronto, a gente vai conseguir aproveitar o 5G tanto no eSIM quanto no SIM card padrão. Isso é claro para os iPhones que suportam a rede 5G. Uma outra novidade tem a ver com mapas da Apple. Agora você consegue compartilhar radares, acidentes, perigos, você também consegue compartilhar a sua rota mesmo que você esteja andando de bicicleta ou a pé. Agora você também consegue escolher qual é a velocidade de fala que você quer no aplicativo de tradução da Apple, tá? Se você quer que a fala seja mais lenta ou mais rápida conforme ela vai fazendo a leitura daquilo que você quer traduzir. Além disso, o iOS 14.5 também trouxe a compatibilidade total com os joysticks dos consoles da atual geração, tá? Então, o Xbox Series X e Series S, além do PlayStation 5, você vai conseguir utilizar aí esses controles no seu iPhone com total compatibilidade. Na verdade, não só com o iPhone, mas com todas as plataformas da Apple. Como a gente está falando aqui especificamente do iPhone, é ele que está em destaque. Uma outra questão que estava incomodando bastante os usuários aí do iPhone 11 tem a ver com a bateria, com a saúde da bateria, tá? As pessoas estavam relatando que a bateria dela estava caindo muito rápido, principalmente do ano passado para cá. Com a nova atualização, foi feita uma recalibragem e agora a Apple está entregando para você resultados mais verídicos da saúde da sua bateria. O que pode aumentar ou eventualmente diminuir a saúde dela. Provavelmente vai aumentar, tá? Mas eventualmente pode também diminuir. Tudo vai depender do estado da sua bateria na ocasião da nova quantificação aí da porcentagem da saúde da sua bateria. Mas é esperado que a maioria das baterias tenha, na verdade, um aumento da porcentagem de saúde. Uma coisa bem bacana também que foi implementado agora no iOS 14.5 é que daqui para frente o sistema passa a te perguntar se você permite ou não que os aplicativos possam te rastrear mesmo quando você não estiver utilizando eles. Até antes do iOS 14.5 você não tinha essa opção aí de escolha se você queria ou não que os aplicativos te rastreassem. Por exemplo, o Facebook ficava o tempo inteiro rastreando os seus acessos entre aplicativos. Agora você tem a opção de não permitir que isso aconteça. Não só para o Facebook, mas para o Google também, assim como os outros aplicativos que acabam também solicitando esse tipo de rastreio. Agora você tem a opção de ir lá nas suas configurações e simplesmente desmarcar todos os aplicativos que te rastreavam até então. Isso é bem interessante, principalmente para a nossa segurança dos dados, tá? No momento em que a gente está vendo aí vários vazamentos acontecerem a todo momento é sempre bem-vindo aí quando a gente tem uma nova implementação de segurança. E para finalizar, a gente teve a correção de alguns bugs e a melhoria da conectividade entre os acessórios MagSafe para o iPhone 12, beleza? Então a gente vai encerrando aqui. Se curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho